Tô sentindo que vai ter um namorado no dia dos namorados. Tá, o dia dos namorados tá chegando. É o agimento! Meu povo, amanhã é aniversário da nossa embaixadora do Brasil, Simone Mendes. E ó, de presente a gente pode dar pra ela dois tristes no top 1 no Spotify. Quem vem comigo? Gente, é um presentão pra Simone Mendes. Vamos escutar, vamos ouvir bastante e esse é o presente que a gente vai dar pra ela, viu? Conto com vocês. Gente, vim a dizer engraçada. Quando ela quer uma coisinha, ela começa a jogar indiretinha, tipo assim, ó. Ai, tô numa fase de bolsa, sabe, Lu? Tô querendo umas bolsinhas. Esses dias também você só gosta de óculos, do nada. Ai, tô numa vibe meio de óculos, Lu, não costuma usar óculos de sol. É porque eu tô com 26 anos, então acho que eu tô ficando mulher madura e eu quero mudar. Madura? Você tá bem madurona. Vi, o que você tá fazendo aí? Presente adiantado de aniversário, queria te contar a história da minha. Nuiva. Eu tô procurando Vitória, ela tá aqui na bolsinha. A minha tava em promoção. Por quê? Eu paguei a metade do preço. Por quê? Aí faltou tecido. Tá falando sério? Vitória, você tá falando... Não, ela é assim. Ou caiu realmente no tecido? É, eu comprei, tava em liquidação. Era uma vez, o dia, todo dia. Era bom. Hoje não é um dia bom, então. Ô gente. Gente. Véi. Esquece. Olha o shape do pai, meu irmão. Olha o shape do pai. Cala a boca, véi. Olha isso aqui, resultado, véi. Foda, não desista dos seus sonhos. Ô gente, vocês querem passar mal? Hoje eu tava lembrando com a Graciane Barbosa lá no estúdio, que eu tenho uma garrafa dela aqui em casa já faz mais de 5 anos. Ela me deu na pandemia. Quando começou a pandemia assim, ela me deu um... Ela fazia umas tapuiel, uns negócios, tudo com a fotinha dela, umas garrafas. E negócio pra guardar marmitinha. Ela me deu um kit. Eu tenho até hoje essa garrafa. Ela comemora 5 anos já. Com a fotinha dela ainda. Olha isso aqui. Gente, essa garrafa aqui, ela tem mais tempo que minha avó. E aqui, quem me acompanha aqui faz tempo, sabe? Já me mudei pra tanto lugar. Já morei em uma casa, já morei em outra. E ela sempre tá na mudança. Eu amo que ela sempre consegue vir comigo, véi, essa garrafa. Ô gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu quero mandar um beijo pra Erika. Ela não tá aqui. Ela falou, manda um beijo pra mim. Eu falei, ô Erika. É pra você guardar, né, Erika? Carinho, tananã e um vlog. É uma recordação, gente. Obrigado pelo carinho, Erika. Gente, ele parece um hamster. Um beijo. Obrigado! Temu. Temu. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau